Você, você, você quer tirar onda com a minha cara, é? Você que tá tirando o canal só, então você é muito nerviosa, que aí? Parou, você já quer brigar em todo lugar, vai, cê é doido. Peraí, tu tá grávida, tu tá grávida, tchá quieta aí, tu tá grávida. E aí, molecão, tá começando mais um vídeo aí no canal da Fraternidade X, tchá ligado, molecão, o vídeo hoje é diferente, tá ligado, nós vamos tentar ver e topar no coro das negra aí pra ver qual é a parte que nós tá topando com o olho fechado, velho. Eu, o Gago e o Thiago aí, comece não já, vou topar no coro das negra pra ver como é, tá ligado, acompanha aí que vai ser daquele jeito, eu já tô doido pra começar, velho, tá ligado. E outra, já quem vai começar logo de primeira, eu acho que é o Gago ou então o Thiago aí, pode começar. Ah, começa tu, mano, tá com medo, é de quê? Se eu começar também, eu vou escolher logo, velho, eu já quero logo essa aqui, logo pra testar, pra vida colher, tá ligado, não, pode me envendar já. Peraí, você vai participar também, deixa de maricar. Tá depois de botar no meu olho aí já, velho. Eu quero muita palhaçada não, viu? Ah, você ainda pega o meu que tá participando aqui já. devagar, não pode ser. Devagar, viu? Devagar. Não pode ser sem roupa não, velho. Não encoste não, muito não. Assim, olha só. Tá bom assim. Tá bom assim. Tá vendo? Tô não. Ah. Bom, quem é que vai ser a primeira aí, hein? Já tô preparando. É, seria bom for sem roupa. Ó, vai ter que adivinhar qual parte do corpo é, hein? Tá parecendo o ombro, velho, tá meio duro. É o ombro, velho, é o ombro, eu acho, velho. É meu peito. Não é outra pessoa, velho, já botou essa pessoa, essa nega aí já, foi, velho. Você tá achando ruim, é? Não, mas primeiro, depois é a primeira nega, depois é você. Não é comigo, não é com ninguém, não. Bora, bota logo o outro aí, velho, pra mim ver lá como é que vai gerar logo, velho. Não é mais ele, não. Não é mais ele, não. Já ganhou um ponto, já descobriu. Levante. Tô bom, não tô fácil, tá ligado? Não. Vai, gago. Vamos. Uh. 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 É aqui, olha. Uh. Uh. É aqui, peraí, ele vai botar. Uh. 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 Aqui, menino, assim. É. E aí, é o quê? Será que é o quê? Uh. Uh. Acertou, miserável. Acertou, velho. Sai, sai, que agora é minha vez. Tá bom, minha vez. É minha vez, peraí. É minha vez, peraí. Tá emocionado hoje. Vai. Uh. 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 Tá aí, mano. Tá no peito. Acertou. Será que é? Confira de novo. Peça pra ver de novo, velho. Peça pra ver de novo. Oxente, velho. Já vai falar assim logo de cara. Acertou. Mas não era peito não, era silicone. Não deixa de ser, tá? Mas aí é comprado, mulher. Comprado não vale, hein? Comprei, é meu. Paguei. Você, você, você quer tirar uma com a minha cara, hein? Você que tá tirando uma com a minha cara, hein? Você que tá tirando uma com a minha cara. Oxente, galera. É, deixa de brigar, meu. Já quer falar. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Ela é muito amigosa, quer ir. Parou. Você já quer brigar em todo lugar, velho. Essa nega, você só decidiu essa nega. Põe silicone nela. Fique quieta, meu. Você tá achando ruim, bota em você. Peraí, tu tá grávida. Tu tá grávida, tá quieta aí, hein? Tu tá grávida. Peraí. Calma, calma, calma. Peraí, gago. Tá todo, né, gago? Meu Deus, tá louca. Que isso, doida. Suave, brincadeira. Aqui já tava ficando cheque, gago. Você fique quieta. Vamos na sua. Calma, galega. Calma, galega. Calma, relaxa. Ei, agora é a vez das nega, né não? Saber qual é a parte dos homens. Agora é a vez das nega topar em nós pra ver qual é a parte do cara, né não? É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Bora, te senta aqui que eu vou te vendar. Vai lá. Tu tá vendo? Não. Que eu sou o amor da tua vida. Ele não. Ele não. Pois, velho. Bote aí, velho. Bote aí, velho. Oxê. Deixa ele vendar pra ver logo se ela tá vendo, velho. Bota aí. Não dá certo não com ela aqui não. Não dá certo não, ei. É doida. Eu vou bater nela. Devagar. Devagar, Lu. É macio. É a barriga? Acertou. Um ponto então. Vai, vai logo. Cuidado com os cílios, hein. Ei, cílio já. Nem o cílio dela é de verdade. Tá vendo? Por isso que tem que pegar uma negacinha aí. Tá estressada por quê? Acabado é não. Tem que pegar a mulher cheque. É o queixo. Oi, já acertou de primeira, velho. Você foi botar aqui. Acertou, acertou. Saia, saia. Doida. Olha. Nem a cara dela é de verdade. Olha. Fica uma cara de foda. Bota de novo, vai. Oxi, quem tá apertando que nem a peste aqui. Quer apertar meu crânio. Tá erro, velho. Abre o dedo. O que o senhor não quiser? Hum, vai. Regar-se muito. Que porra é essa aí? Outro dedo. Foi quase dentro, velho. Ele tá cheiroso. Ele ainda botou dentro aí do nariz, olha. Você deixa ele tirar onda comigo, velho. Você deixa ele tirar onda comigo, velho. Você deixa ele tirar onda comigo, velho. Você é. Você não sabe o que você tá fazendo, não, velho. Você deixa ele tirar onda comigo. Deixa ele fazer isso comigo. Não adetece, velho. Não gosto de trazer por lugar. Só faz raiva ao cara. É muito escandalosa. É muito escandalosa. É muito escandalosa. É muito escandalosa. Fica quieta. Mulher escandalosa. Fique quieta no canto. Não vou senso. Nem brincar com nada. Oxi. Quando acordar, não fale comigo. Porque eu tenho que ainda incorporar a Jayane. E aí, você vai me desculpar, não, é? É. Tu não vai me desculpar, não. De que? Tu tem que entender. Eu tava dormindo. Não sei. Descansando, velho. Não sei. Eu sei que foi um gesto muito bonito. Um gesto de carinho. Porja, velho. É porque assim. Eu tava dormindo. Ah, eu quero dar. Não falei nada. Eu tava dormindo. Eu tinha dormido muito mal. Na verdade, eu fui dormir hoje, seis da manhã. Aí, acordei e aquela hora era... Eu nem dormi pra fazer o café da manhã. Pra me desculpar. Tchau, tchau.